Ele vai passar ali Sem topar Depois dessa aí eu pulei a guirpaca Eu pulei nesse treinta guirpaca Eu vou pular de novo Quem quiser vai achar do búrido Ele já tá no gol, seu puso, seu puser Eu vou pular essa peste Porra pra cá Olha ele, tá bom Não cabelo não, ó! Uh! Não vai passar. Não vai passar. Não vai passar o pé que ele vai passar. Aí. Liga um empurra pro lado dele. Aí, tá bom. Abaixa mais. Aí, segura. Depois eu pulo. Segura, no nome de Jesus. Segura, segura, segura. Tchau, tchau.